E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Se não for pedir muito, me desculpa se toda vez eu peço nos vídeos, é porque ajuda muito eu. Você poderia vir aqui na loja de item e apoiar o criador, escrever minha tag Coyote SP, você vai tá me ajudando bastante, beleza? Então eu vim trazer pra vocês um vídeo antecipado dos desafios que vão liberar amanhã às 11 horas da manhã, que é a semana 3, beleza? O desafio que eu vou trazer pra vocês agora é vocês pousar na plataforma Hidroelétrica 16 e também na Serraleria Aja Lenha. Então eu vou mostrar esses 3 lugares, você é só pousar lá que já vai dar pra fazer esse desafio. Gostada, se puder se inscreva no canal, dá essa coisa pra gente aí, também apoia na loja que ajuda muito. Primeiro lugar que você vai ter que pousar é aqui na plataforma, já tô vendo ela aqui, já vou cair ali, é só você vir e pousar nela. Você tem que cair do ônibus de batalha, já vim aqui, não pode ir em outro lugar e depois vim aqui que não quando fazer o desafio, beleza? Então já estamos caindo aqui, já estamos vendo ela aqui, é só você vir e pousar aqui. Eu vou cair aqui pra mostrar pra vocês, não tá contando desafio que eu tô gravando antes pra vocês, mas eu vim mostrar onde fica a plataforma, se ninguém sabe, é bem aqui nessa região, aqui perto do Pantano Grupo, beleza? Então é só cair aqui que já vai contar pra fazer o desafio. Tá caindo aqui, agora eu vou mostrar pra vocês o outro lugar que você vai ter que pousar também pra fazer esse desafio. O segundo lugar que você vai ter que pousar é aqui na hidrelétrica 16, ela fica bem nessa região aqui, perto do Pantano Grupo, aqui ó, já vim vendo ela aqui. Então você tem que pousar na plataforma aqui na hidrelétrica 16 e também na serralheria Aja Lenha. Não precisa ser na mesma hora que eu tô trazendo o viveu e pós-senhor diferente, é só você pousando que já conta pra fazer o desafio, beleza? Fala, fica aqui nessa região aqui, bem aqui perto do Pantano Grupo, aqui perto desse lago aqui, do lago da cidade da Cordilheira, beleza? É só você pousar que já vai contar pro desafio, beleza? Agora eu vou mostrar pra você onde fica essa serralheria Aja Lenha aí, que tá pedindo o desafio também. Fala, serralheria Aja Lenha, fica aqui perto do bosque choroso, bem aqui dentro que eu tô caindo pra vocês. Aqui é o último lugar que você vai ter que pousar pra fazer esse desafio, beleza? Eu tô trazendo os três lugares aí, tomara que tenha ajudado vocês aí, não precisa pousar na mesma hora que eu fiz aqui, ó, pra ver, ó, serralheria Aja Lenha. Pousando aqui já conta o desafio aí, beleza? E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, um forte abraço e fica com Deus!